A Flórida foi eleita o melhor estado do país em economia em 2024 pelo segundo ano consecutivo. O Texas, Tennessee, Carolina do Norte e o Arizona completam os cinco primeiros da lista. A Flórida gastou menos no ano fiscal de 2024 do que em 2023 e registra um excedente de 17 bilhões de dólares. A classificação geral da CNBC levou em consideração outros fatores, como infraestrutura, força de trabalho, qualidade de vida, custo de fazer negócios, tecnologia e inovação. Confira esta e outras notícias no gazetanews.com e até logo. Eu sou a Dani da Toyota. Estou há cinco anos ajudando a comunidade brasileira a adquirir o seu primeiro carro. Estou aqui. Me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a fazer o seu melhor negócio. Eu sou a Dani da Toyota. Estou há cinco anos ajudando a comunidade brasileira a adquirir o seu primeiro carro. Estou aqui. Me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a fazer o seu melhor negócio. Eu sou a Dani da Toyota. Estou há cinco anos ajudando a comunidade brasileira a adquirir o seu primeiro carro. Estou aqui. Me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a fazer o seu melhor negócio.